Namastem meus putos, como é que é? Espero esteja tudo difícil convosco, comigo está tudo ótimo, daqui fala o Chi e hoje meus caros amigos eu estou aqui a gravar-vos este vídeo para vos falar sobre um tópico que normalmente me costuma irritar bastante portanto eu vou tentar dar o meu melhor para não me chatear a gravar isto, ok? Portanto pá, eu tenho pensado muito sobre este assunto e por acaso ainda não me lembrei de ter feito um vídeo sobre isto mas acho que é um tópico pertinente e pelo menos para o pessoal da minha idade é algo que está muito presente no nosso dia-a-dia que é a questão dos estágios, ok? Portanto vocês, acho que não é segredo para ninguém que hoje em dia a nossa sociedade, pelo menos a portuguesa se governa quase inteiramente por estágios, pelo menos o pessoal que entra nas empresas agora os recém-licenciados quase todos se sujeitam a estagiarem em empresas para conseguirem experiência profissional e mais tarde poderem ter um emprego decente e o que acontece normalmente com ditas empresas e é assim eu não vou estar a generalizar porque eu não faço a mínima ideia de como é que todas as empresas trabalham mas sei que na grande maioria das empresas os estágios, até mesmo em organizações governamentais os estágios são coisas feitas para o máximo rendimento possível, ok? Estes estágios são promovidos, existe uma organização que é o IFP que patrocina, entre aspas, estes estágios e paga metade ou um x-valor aos estagiários e o resto é pago pela empresa onde eles estagiam mas esta cena, ultimamente meu, tem-se agravado de forma tão vincada que toda a gente percebe que isto é uma espécie de escravatura disfarçada, ok? Principalmente os estágios curriculares os estágios profissionais, é pá, aceitam-se, ok? porque são seis meses, até acho que é um ano ou dois, não sei em que a pessoa é paga para estar ali a trabalhar e é paga um valor normalmente justo, ok? Agora, os estágios curriculares, meu, é a cena que mais me chateia, ok? E eu próprio fiz um estágio curricular do qual não estou nada arrependido porque adorei o sítio onde estive a estagiar e gostei muito das pessoas e as pessoas foram impecáveis comigo mas a verdade é que não estive a receber nada e isso deve-se, pura e simplesmente, ao facto de ter estado a fazer um estágio curricular que supostamente contava para o meu percurso académico, ok? Portanto, basicamente, o que aconteceu foi que eu estava a fazer mestrado e nesse mestrado eu tinha que fazer um estágio se eu quisesse, claro, poderia não o fazer e fazer uma dissertação normal mas eu escolhi fazer um relatório de estágio que é exatamente a mesma merda, só que com estágio Portanto, eu pensei, pá, isto vai me dar experiência profissional vai ser uma cena bacana portanto, meti-me nisso e fui fazer um estágio curricular O que acontece hoje em dia é que a maior parte das empresas o que fazem é, arranjam estes estagiários em regime curricular ou em regime profissional tanto faz, o salário que eles têm que pagar é sempre reduzido porque, das duas, uma, ou o IFP paga metade ou então ninguém está a pagar nada àquelas pessoas e tem um trabalhador Epá, e não interessa se o trabalhador é bom não interessa se o trabalhador sabe o que é que está a fazer não interessa se tem experiência, não interessa só interessa que está lá para trabalhar, ok? e para fazer aquilo que podia estar lá uma pessoa qualificada para fazer mas não porque eles preferem não pagar e é óbvio que para as empresas isto dá imenso jeito, não é? como é óbvio que dá sempre muito mais jeito ter lá uma pessoa que não está a ser paga a fazer um trabalho do que estarem a pagar uma pessoa para fazer aquele trabalho, não é? eu, é assim, eu não vou por esta filosofia se eu tivesse uma empresa, vou ser o mais sincero possível claro que é mais rentável fazer este tipo de modelo de negócio claro que é muito mais rentável ter estagiários a trabalhar à borla ninguém põe isso em causa agora, a longo prazo vocês acham que terem uma empresa cheia de estagiários vai ser tão bom como terem uma empresa com pessoas qualificadas? eu acho que não será que essa empresa vai gerar o maior lucro possível que poderia estar a gerar com empregados motivados e qualificados para fazer aquele trabalho? eu acho que não mas isto é a minha opinião, ok? prosseguindo o que se passa hoje em dia é que o que acontece é aparece um estagiário estagia naquela empresa e é mandado embora e a seguir vem outro estagiário e a seguir vem outro estagiário e a seguir vem outro estagiário e isto é ridículo porque deviam existir leis para proibir a entrada de estagiários em massa num sítio porque é demais, meu assim que se vai embora um estagiário está a entrar outro isto não faz sentido nenhum os estágios deviam ser coisas que eram direcionadas pelo menos os profissionais são destinados a esse fim e a maior parte das vezes não é cumprida esta regra que é ao fim de um estágio profissional essa pessoa costuma ser integrada na empresa onde esteve a estagiar e hoje em dia não acontece isso eles trazem pessoa está lá durante o período do IFP assim que o IFP deixa de pagar adeus do meu amigo boa sorte pá é assim não pode ser não pode ser e isto é o que está a tornar este país um degredo autêntico porque para além das rendas estarem altíssimas para além do custo de vida aqui ser altíssimo os salários são baixos ainda recentemente foi reprovado em parlamento um aumento do salário mínimo e pá se não aumenta o salário mínimo se as pessoas vivem com pouquíssimo pá não dá meu eu sou eu sou um gajo novo sou licenciado sou pós-graduado é pá não percebem isto eu não tenho perspecções de mercado nenhumas meu eu vou trabalhar para o quê? vou fazer um estágio para não receber nada para isso mais voltar aqui na Twitch ou no Youtube faz mais sentido porque ao menos aqui tiro o meu ordenado ao menos aqui tiro aquilo que eu trabalho para tirar e é por isso que eu me sinto mais confortável a fazer isto do que propriamente a fazer um estágio em que não estou a receber absolutamente nada só para ter experiência profissional pá e depois é assim Portugal vê a experiência profissional como uma coisa muito errada e eu vou-vos dar o meu exemplo eu estive a fazer o que estive a fazer na RFM aprendi muitas coisas é verdade aprendi porque tive uma pessoa a ensinar-me que era muito boa naquilo que faz muito boa mesmo que é o Rodrigo Gomes e eu não me canso de dizer isto porque o Rodrigo pá merece este este shoutout porque é um gajo que me ensinou muita coisa agora tirando isso as coisas que eu fui lá fazer eram coisas que eu já sabia percebem? eram coisas que eu já dominava porque já tinha feito em cenas anteriores já tinha trabalhado com isso porque sou youtuber já tinha trabalhado com isso porque sou live streamer pá eu tomei conta das cenas de live stream de lá as cenas porque eu já percebia daquilo porque pá eu acho que sou muito qualificado nesta cena meu porque eu faço live streams há 4 anos e obviamente percebo de live streams não é? se há coisa que eu percebo na vida é de live streams e de rap quase mas pronto a cena é essa meu e então eu sinto que já sou qualificado nisto e se eu for a uma empresa com a minha experiência profissional de 4 anos a trabalhar nesta cena e neste momento um ano a trabalhar por conta própria a receber o meu dinheiro trabalhando apenas para mim as empresas vão dizer epá isto da Twitch é o quê? isto conta para o quê? percebem? e isto está errado meu porque eu tenho tanto ou mais experiência profissional que um estagiário qualquer que está a tirar fotocópias num sítio qualquer percebem? e se um estagiário qualquer for a uma entrevista de trabalho e disser epá eu tive 6 meses a tirar fotocópias na TVI eles ai meu Deus ai meu Deus lêem lá o que lá está escrito TVI pronto o resto não interessa uma pessoa que esteve a trabalhar não sei quanto tempo na Twitch que é freelancer que é hora estão-se a cagar já não interessa isso percebem? pá isto é péssimo isto é uma mentalidade mesmo à portuguesa e mesmo ridícula na minha opinião pá mas é o que é é o que temos mas é uma coisa que me incomoda bastante pá eu tenho pensado bem sobre isto não há grande coisa que eu possa fazer na verdade a menos que me queira que me queira alistar num partido político quase e tento mudar isto por dentro porque de outra maneira as coisas não vão ao lado nenhum pá as empresas não vão ter outra mentalidade porque lucram com isto o Estado não vai ter outra mentalidade porque se está a cagar e basicamente andamos todos aqui nisto que é os jovens não têm futuro absolutamente nenhum neste país e por isso é que se vão todos embora e por isso é que aceitam propostas lá fora e depois não este país não pensa desta forma que é os jovens vão-se todos embora e depois quem é que fica cá? são os velhos que vão trabalhar? são os velhos que vão trazer riqueza ao país e produção? não vai haver produção nenhuma não vai haver trabalho nenhum portanto quem é que vai sustentar este país? ninguém percebem o que eu quero dizer? portanto isto é uma faca de 35 mil legumes que é isto vai acabar mal tipo de certeza que é agora está tudo muito bem muito rentável pá olha a crise já foi estamos a recuperar e não sei o que vamos ver daqui uns anos como é que é é isto que eu digo pá mas pronto é uma cena que me incomoda bastante a mentalidade de hoje em dia mas também não posso não posso fazer grande coisa sobre isso sem se falar esta cena do estágio é péssima man é literalmente uma escravatura disfarçada porque se a pessoa está a trabalhar a fazer exatamente as funções que outra pessoa estaria a fazer naquele trabalho específico e não está a ser paga para isso isto para mim é a definição de escravatura certo? para mim é se uma pessoa é forçada a trabalhar seja qual for a razão e está ali sem ser paga sem ser remunerada por isso pá não vou não quero mandar shots mas enfim pá pessoal foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se gostarem já sabem deixem o vosso like aí em baixo sigam-me nas redes sociais estão todas embaixo na descrição e por último subscrevam ao canal que é a melhor coisa que me podem fazer grande abraço vejo-vos num próximo portem-se bem dudes vou beijar vou dançar vou me até me cansar toda noite toda noite e aí e aí